Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e feliz portador de uma mitocôndria indígena. Hoje a gente vai ver como é que aconteceu a origem da vida. E origem das espécies, ou melhor, origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Darwin explicou muito bem como a seleção natural atua, mas nada sobre a origem original das espécies. Afinal, a evolução explica como organismos ficaram complexos, mas não como a complexidade deles começou, de onde eles vieram. Da mesma forma que a lei da gravitação universal de Newton descreve como a gravidade funciona, mas não como ela surge. Então, de onde viemos? Imagine que você queira saber a origem da língua que falamos, sem documentos históricos. O que fazer? O primeiro passo é procurar qual língua compartilha mais palavras com a nossa, como o português de Portugal. Podemos deduzir a origem do português brasileiro e de Portugal pela quantidade de palavras que compartilhamos. Repetindo esse princípio, sabemos que o português, o galego e o espanhol se originaram do latim vulgar, como Mina Sandberg, do Stand Still, Stay Silent, ilustra tão bem. E pelas palavras que não compartilhamos, podemos saber o que foi conhecido depois que as línguas se separaram. Mandioca e abacaxi vieram do tupi, não do português, porque só conhecemos essas plantas aqui no Brasil. A carajé vem dos Yorubá, porque eles trouxeram o prato. Se nós chamamos o mouse de mouse e os portugueses chamam de rato, é porque tivemos contato com ele bem recentemente. Reconstruindo pelas palavras compartilhadas, como mãe, madre, mater e mother, podemos inclusive saber há quantos mil anos o latim e as línguas itálicas se separaram do céltico e da língua germânica. Até a origem de todas as línguas indo-europeias faladas por metade do mundo na região da Turquia há quase 8 mil anos, junto com o avanço da agricultura. Voltando mais ainda, mesmo sem palavras em comum, sabemos que pelo menos a estrutura, sujeito, verbo e objeto, como em você compartilhou o vídeo, provavelmente vem desde as primeiras línguas. E podemos fazer o mesmo para saber a origem da vida. Como já explicamos no episódio, é só uma teoria, todos os seres vivos compartilham várias moléculas com o DNA. Então podemos assumir que pelo menos os ancestrais de todos os seres vivos também compartilhavam essas moléculas. Ao invés de sujeito, verbo e objeto, compartilhamos uma membrana feita de gordura e energia feita usando átomos de enxofre e ferro. Como as nossas mitocôndrias fazem e como explicamos ainda no episódio sobre como matar o Wolverine. Agora precisamos responder como esse tipo de moléculas complexas surgem, o que parece contrariar as leis da física, já que o universo tende a desordem. Mas só parece. Enche uma garrafa com água e vire ela até ela esvaziar. Agora faça o mesmo, mas gire a garrafa antes. Criando um vórtex na água, ela sai muito mais rápido, como um furacão que se forma espontaneamente. Para criar mais desordem, nosso universo primeiro cria ordem. Cria até as moléculas que formam a vida. Experimentos como o de Stanley Miller e Harold Urey, em 1953, mostraram que a atmosfera que imaginavam que a Terra Antiga tinha, poderia criar as moléculas que os seres vivos usam. De lá pra cá, sabemos que as mesmas moléculas que nós temos, são formadas o tempo todo no universo e podem ser encontradas em meteoritos. E o passo que faltava pra entender como a vida surgiu aqui, pode vir de uma das hipóteses mais interessantes propostas pelo geólogo Michael Russell. Como Nick Lane conta em The Vital Question. No fundo do mar, a quilômetros de profundidade, temos fontes hidrotermais como a Cidade Perdida, descoberta ainda em 2000 no Oceano Atlântico. Essas fontes soltam água alcalina, que foi aquecida no manto da Terra e sai cheia de minérios dissolvidos. Enquanto a água quente se mistura com a água do mar, o que estava dissolvido nela se precipita e forma chaminés, cheias de bolhas ricas em enxofre e ferro. E conforme a água quente passa por dentro dessas bolhas, libera o gás carbônico e hidrogênio que podem reagir com o ferro e enxofre, produzindo metano e moléculas orgânicas como as nossas. Essas condições são ótimas pra produzir energia ou as membranas das células, como todos os organismos fazem. E em condições que devem ocorrer em vários outros planetas pelo universo. E quem sabe em luas como Titã de Saturno e Europa de Júpiter. O que levanta a possibilidade da vida ser criada em outros planetas e até de viajar entre eles, como Davi Calazans explica muito bem no Ótimo Ponto em Comum. E o melhor, quando fazemos uma árvore da vida da mesma forma que comparamos as palavras entre as línguas, encontramos na origem dela organismos que vivem em fontes termais como a Cidade Perdida, e que usam justamente metano e hidrogênio como fonte de energia. E visitando essas fontes oceânicas, temos encontrado justamente os organismos que precisamos pra entender a árvore da vida. Assim como a matéria se organiza espontaneamente em um sol, se organizou em moléculas e se organizou como vida. Tudo isso pra criar mais desordem, mais rápido. Tanto que como Nick Lane também conta no PowerSex Suicide, nossas mitocôndrias gastam proporcionalmente 10 mil vezes mais energia do que o sol. Justamente as mitocôndrias que nossas mães, madres, matters ou mothers nos passaram. Este Nerdologia é um oferecimento da Nerdstore, a maior loja nerd do Brasil. E a Guerra dos Tronos é na Nerdstore. São quatro camisetas incríveis e exclusivas da Nerdstore direto para o mundo de Westeros. Perfeitas pra você vestir e declamar as frases mais marcantes da série. As recém-lançadas Queen of Nothing, com todos os milhares de títulos da Mãe dos Dragões. A Trial by Combat, um pedido de misericórdia de um dos personagens mais amados da série. E além dessas temos as campeões de vendas You Know Nothing e Night's Watch, que acabam rapidamente. Então é melhor você correr, nerd. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de ver o vídeo de Panspermia no canal Ponto Em Comum do Miguel, o Tiranossauro. Tem até participações especiais do Davi Calazans, que faz o canal, mas quem vale mesmo lá é o Miguel, tá? E pra quem gostou também do tema, eu recomendo demais os livros do Nick Lane. O Vital Question, que é o melhor deles. E pra quem se interessa mais a fundo pelo assunto, o Power Sex e Suicide, que é sobre mitocôndrias. Os dois livros são muito bons e infelizmente não saíram em português ainda. Sobre o episódio passado, muita gente perguntou se o certo é falar que os Sherpas são mais adaptados ou mais evoluídos pra altitude. Eu falei mais evoluídos pra não dar a entender que é uma adaptação temporária, que se você levar um Sherpa pro nível do mar, isso vai mudar. Não vai mudar. Os Sherpas realmente herdaram genes que fazem eles serem mais adaptados ao Everest, ao Himalai, ao Tibete todo. E se você levar um Sherpa pro nível do mar, ou melhor, se um Sherpa nascer ao nível do mar, mesmo assim, sem nunca ter ido pra um lugar de grande altitude, ele vai fazer mais capilares, menos musculatura e vai ter mais batimentos cardíacos. Então eles realmente têm genes que adaptam eles àquela altitude, não é que eles simplesmente se aclimataram lá pra cima. Pra quem perguntou que diferença que isso faz pros esportes, eu não sei dizer sobre os Sherpas, mas os Etíopes, que têm adaptações pra altitude, são famosos por serem ótimos corredores, inclusive na ação silvestre aqui no Brasil. Então tem sim uma relevância dessas mutações até pro esporte. Pra quem questionou se os Sherpas são explorados e falou que eles trabalham porque eles querem, eles realmente trabalham porque eles querem, mas se vocês viram o documentário do Discovery, que é muito bom por sinal, eu não queria dar spoilers do documentário no episódio, vocês viram o container e a linha de trabalho deles lá em cima, e o como eles têm pouco seguro de saúde ou segurança pra família. Então o ponto não é se a gente tá pagando pelos caras fazerem isso ou não, o ponto é que boa parte do que eles recebem é gasto com o governo, eles têm que repassar boa parte do que eles ganham pro governo, e eles têm muito pouca assistência pra eles e pras famílias deles, como o Discovery deixou bem claro no documentário deles. Também pra quem se interessa pela tensão entre os Sherpas e os montanhistas, ou pelo menos o que aconteceu lá em 2013, o Ulisses, que é um dos editores aqui do canal, recomendou bastante, eu vi, achei muito legal, o documentário High Tension, que conta um pouco mais sobre a briga entre os Sherpas e três grandes montanhistas em 2013. Bem legal também, complementa a parte de montanhistas e Sherpas do que o Discovery falou muito bem no documentário deles. Pra quem perguntou sobre aquecimento global, ou se eu vou falar mais sobre isso, ainda pretendo falar sobre qual a relação humana com aquecimento global, mas a postura científica sobre isso já tá explicada no episódio 80 sobre o clima de Game of Thrones, recomendo bastante pra vocês verem ele também. Último recado, a gente tá fazendo um experimento e abrindo as legendas do Nerdologia pra vocês poderem contribuir em legendar os vídeos conosco. A gente já tinha aberto pra alguns dois vídeos, rolou uma trollagem lá, espero que isso não aconteça em todos, mas a ideia é tornar o Nerdologia mais acessível pra quem não pode, por exemplo, ouvir os vídeos. Quem puder contribuir, legendar o episódio que tá assistindo, por favor, é só submeter as legendas lá. Obrigado por tudo, pra quem puder contribuir, pra quem não puder, obrigado por ter visto, e até a próxima quinta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho